Olá amigo do Orquidarte da Hilton, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um arranjo pra colocar orquídea Esse arranjo ele tem o disco de peroba o nó de pinho vai conter também a dura epóxi e também a furadeira com a broca de copo a furadeira com a broca de copo tá vendo aqui? já fiz já fiz o furo com a broca de copo tá vendo? É redondinho no meio, centralizei e agora eu vou misturar a dura epóxi são duas massinhas você tem que misturar as duas pra dar liga pra colar é... eu vou fazer aqui a liga vou misturar as duas e daqui a pouco eu volto com vocês olha aí galera como é que ficou o ornamento tá vendo? preenchi o espaço vazio entre o nó de pinho e o orifício que eu fiz com a broca preenchi com a cola com a dura epóxi ficou assim agora olha só uma dica pra quem não quer deixar a cola dura epóxi aparecer eu vou regar aqui, vou molhar aqui e vou encher de esfagno vocês vão ver como é que vão ficar é... é bom quando você colocar você demorar aí cerca de duas horas a três horas pra secar e se você for fazer algum acabamento, dar alguma pintura passar alguma resina pra pintar também vai demorar mais tempo, umas dez a doze horas pra você fazer um acabamento com tinta só que aqui eu não vou usar tinta, vou deixar ele rústico que aqui agora eu vou entrar com o musgo esfagno daqui a pouco eu mostro vocês como é que tá pronto galera, olha aí molha bem o musgo esfagno e cobre pra não aparecer a cola dura epóxi tá vendo aí? rodei ele todinho também esse aí é meu é meu arranjo pra cultivo de orquídea você pode colocar a orquídea aqui dentro fazer o plantio aqui você pode fazer o plantio do lado de fora fixar as orquídeas do lado de fora e no disco de peroba também leva orquídea fica um arranjo muito bonito quando as orquídeas estão grandes valquiriana sofronites tudo vai bem aqui tá vendo? olha lá que legal esse é meu arranjo para cultivo de orquídea tá vendo aí? eu gostei não sei se vocês gostaram quem gostou dá um like aí no canal compartilha vamos fazer esse canal crescer mais um pouquinho né? olha só que maravilha ficou lindão uma ótima ideia principalmente para quem tem menos espaço você vai colocar mais orquídeas aqui aqui dentro aqui das laterais no disco né? pronto quem gostou dá o like dá a curtida ok? um abração no coração de cada um bye bye um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço Obrigado.